Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês os meus perfumes mais joviais que eu tenho na minha coleção, tá? Aqueles perfumes super alegres, super pra cima, que são perfumes que exalam joviabilidade, tá? Tá? Geralmente, gente, perfumes joviais são perfumes mais doces, gourmands, frutados, menos florais, menos orientais, porque perfume jovial é aquele perfume mais aberto, mais alegre, pra cima, sabe? Nada de notas pesadas, nada de notas amadeiradas, nada de notas densas, não. São notas mais leves, mais frutadas, cítricas e tal, tá? Então, separei aqui alguns perfumes bem joviais aqui para vocês, para quem curte, tá bom? Perfumes joviais. E é isso aí, tá bom? Gente, todos eles aqui que eu vou mostrar para vocês, eu sinto que são perfumes que são bem alegres e são perfumes que eu vejo pessoas com os seus 25, 26 anos usando, sabe? No finalzinho da tarde, saídas à noite, enfim. São perfumes que realmente exalam essa joviabilidade, essa alegria, esse vigor jovem da gente, sabe? Enfim, gente, vamos lá para os perfumes, tá bom? Ah, se você já gostou desse tema de vídeo, já deixa aí o teu like e se inscreve aqui no canal para acompanhar, né, os próximos vídeos aqui, tá bom? E ativa o sininho, que é muito importante. E também já deixa aqui nos comentários qual é o seu perfume jovial favorito, tá bom? Então, vou começar com Avon, tá? Avon, gente, eu tenho dois perfumes bem, bem, bem joviais. O primeiro é esse Faroei Rebel, aqui, que ele é um gourmandzaço. De todos os Faroei, ele é o mais gourmand de todos, consequentemente, o mais jovial. Gente, ele tem cheiro, ai, de caramelo, com frutas. Mas, sabe aquele cheiro que exala a joviabilidade, que exala a alegria, que exala uma jovem bonita, livre, que gosta de sair à noite para curtir com os amigos, assim? É esse perfume aqui, tá? Realmente, eu acho ele bastante jovial, tá bom? Gosto muito dele. Outro da Avon, né, que eu tenho aqui, que eu acho bastante jovial, é o Luisa Brunet, poderosa. Esse aqui também é bastante jovial, é um frutado bem gostoso, bem gourmand também. É frutas e caramelo também, tá? E aquele perfume alegre, aquele perfume para cima, bem jovial também. Perfume, assim, a maioria desses aqui, eu sinto que combinam com pessoas, eu já falei da idade, né, de 25 e tal, mas muito deles combinam com adolescentes, meninas adolescentes, sabe? Porque ele tem esse cheiro de adolescência, que ele tem aquele cheiro jovem. Então, esse aqui, o Luisa Brunet poderosa, também tem essa vibe jovial, de adolescente, pré-adulto, assim, sabe? Chega na fase adulta, muito legal, tá? Da Avon foi isso. E falando no Luisa Brunet poderosa, que ele lembra o fantasy um pouco, vou indicar o fantasy também da Britney Spears, que é super, super, super jovial. É um frutado floral gourmand muito gostoso, também recomendo bastante aqui pra vocês. Do Oboticário, eu vou indicar o Egeo Dolce Colors, que eu acho também bem jovial, cheiro de chiclete, de pirulito, muito gostosinho. Eu adoro esse perfume, adoro, adoro, adoro. Tanto que ele chegou pra mim e olha só onde ele já tá. Ele tem cheiro de perfume pra adolescente, adolescente, tá? Sabe? Bem gostosinho. Ai, bem assim, bem confortável, bem agradável. Muito bom e bastante jovial também, gosto muito. Na mesma vibe desse aqui, eu vou indicar o Crisca Choque, tá? O rosinha, que é o mesmo estilo, é a mesma vibe assim. Também tem bastante cheiro de chiclete maravilhoso. Muito, muito, muito gostoso. E já que eu estou falando de Crisca, vou indicar mais dois Criscas da Natura. O Criscadrama, que ele já é uma jovem mais adulta, digamos assim, mais jovial, mais jovial não, mais sensual, mais envolvente, sabe? Apesar dele ser um perfume bem jovial, eu acho ele marcante, eu acho ele carnal, eu acho ele noturno. Muito bom, tá? O meu tá acabando aqui, mas eu tenho outro que eu ganhei, mas irá para o desapego. Tá bom? Aguarde o desapego. Tá chegando o grande dia! Tá bom? Bom, mas o Criscadrama também eu acho bastante jovial. E também o Criscadelirio. Que, gente, esse perfume aqui... É muito jovial. Ele tem cheiro de adolescência, ele tem cheiro daquele perfume agradável, gostoso, docinho, alegre, jovial. Que não incomoda ninguém, sabe? Eu adoro esse perfume. Ainda bem que eu tenho esse aqui e outro backup dele que eu ganhei. Criscadelirio, gente, é muito bom. Sabe aquele perfume gourmand, doce, com cheiro de caramelo, pipoca, só que não é enjoativo, é agradável. Dá para até ser usado durante o dia. É o Criscadelirio. Muito, muito, muito gostoso, minha gente. Eu adoro esse perfume. Vale muito a pena conhecer, né? Para quem curta perfumes nessa vibe frutado, gourmand, com caramelo, pipoca e perfume jovial. Vale muito a pena conhecer esse perfume aqui, tá? O Criscadrama. Criscadelirio da Natura, tá? Da Natura também eu vou indicar o Ilia, tradicional, que eu acho ele bastante jovial também, tá? Esse tradicional aqui. De todos os Ilias, o tradicional é o mais jovial. Porque ele é o mais floralzinho, ele é o mais romântico até. Muito bom. E também, para finalizarmos da Natura, eu vou indicar o Luna, tradicional. Esse aqui também eu acho ele bastante jovial. Ele já é um pouquinho mais... um floral mais chipre. Mas, apesar dessas notas, né? Terem flores, um amadeirado ali de patchouli de fundo, eu continuo achando ele ainda bastante jovial, tá? Uma jovem com seus 25, 26 anos, usando esse perfume, ó. Maravilhoso, tá? Muito, muito, muito bom. O Luna, tradicional da Natura. Da Mahogany, vou indicar o Design Woman, que é inspirado no Olympia, de Palco Rabanne. Maravilhoso, também recomendo muito. E também eu acho ele super, super, super jovial. Muito bom, tá? Da Mary Kay, eu recomendo esse aqui, que é o 8 Play, da Mary Kay. Também eu acho ele super, super, super jovial, tá? Um cheirinho frutado, docinho. Bem gostoso, bem confortável. E esse perfume aqui é o mais barato da Mary Kay. Então, vale muito a pena, tá? Ter esse perfume aqui, é bem gostoso. Tem resenha dele aqui no canal. Muito maravilhoso. Da Honra na Camela, eu vou indicar o Yei, que é inspirado no Yes, I Am, de Cacharel, tá? Esse aqui da Honra na Camela, além de ser muito, 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 muito similar. Ele é bem jovial, gente. Bem jovial e bem gostoso, tá? Ó. Hum, cheirinho gostoso de meio de chicleta. Assim, bem gostoso, eu adoro. Vocês querem que eu faça um vídeo falando só perfumes com cheiro de chiclete? Deixa aí nos comentários, que eu posso fazer pra vocês. Tem vários perfumes. E pra finalizarmos, o Olinda, da L'Occitane au Brazil. Que também eu acho ele super jovial. Tá bom? Então, esses são os meus perfumes mais joviais que eu tenho na minha coleção, tá? Mas, se você tem mais de 20, mais de 30, mais de 60 anos, não importa. O que importa é a gente ser jovial por dentro. A gente ser feliz e transmitir essa felicidade para os outros. Isso que deixa a gente mais jovem, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.